Louvor da Igreja IPI Rolândia na noite de Natal Em todo tempo, uma salmão tão coisa Em todo o olho que tem Eu cantarei a vontade de viver Eu não se fico, eu não vou Que me livra o fogo, Se não me livra, Deus fez a minha paz, Se não me livra o fogo, Que me livra o fogo, Por que me livra o fogo? Não me livra o fogo, Vem para que me livra o fogo E sempre no tempo, Vem para que me livra o fogo, Vem para que nos possam que a paz, Vamos lá? Amém. Amém.